Música Oi gente, estou aqui em férias em Barcelona de momento e pensei que também de aqui eu posso fazer um vídeo aqui do meu quarto de hotel e posso fazer uma pequena aula de animal e explicar as coisas que estão aqui no meu quarto Achei isso muito bem para vocês aprenderem um pouco mais sobre essas coisas que são muito importantes e que cada pessoa tem Então, vamos começar com essa coisa sobre onde estão sentados Isso é uma cama, em alemão se chama Bett Das Bett Das Bett Das Bett O que mais temos aqui? Então, lá no fundo tem um armário E em alemão um armário se chama Schrank Schrank Der Schrank Depois, temos aqui uma cadeira E em alemão cadeira se chama Stuhl Der Stuhl Der Stuhl Então, acho que agora tenho que mexer a câmera para mostrar mais coisas que estão aqui Então, aqui tem uma lâmpada E aqui tem outra E lampe em alemão se chama Die lampe Die lampe Die lampe Die lampe Agora, aqui tem uma mesa Uma mesa E em alemão mesa E em alemão mesa se chama Tisch Pois, aqui está a janela E janela em alemão se chama Fenster Fenster Das Fenster Fenster Aqui tem uma televisão Televisão em alemão se chama Fernseher Fernseher Der Fernseher Fernseher Aqui tem um pouco de arte Um quadro E em alemão quadro se chama Bild Das Bild Das Bild Das Bild Então, isso foi o meu quarto de hotel Ah, posso explicar o que significa quarto em alemão? Quarto em alemão é Zimmer Quarto de hotel Hotelzimmer Das Zimmer Das Hotelzimmer E hotel significa hotel Das Hotel Aqui em cima tem o aerocondicionário E em alemão isso se chama Klimaanlage 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 Aqui tem a porta do quarto Porta em alemão se chama Tür Não sei se vocês falam porta 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 Ou porta O Vick é muito diferente no Brasil Eu digo porta 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 Spiegel Spiegel Der Spiegel Spiegel Pat Das er multicOnly Das Waschbecken Das Waschbecken Das Waschbecken Apicherung Aqui tem o Toilete nor세� que seja palavra WC em alemão se chama Toilete E aqui temos o chuveiro, chuveiro, em alemão se chama Dusche, die Dusche. Então, acho que vou terminar essa pequena aula pra agora, tenho que fazer check-out agora, minha viagem já é acabado, hoje à noite vou voltar pra Alemanha e terá muitas aulas e vídeos mais, e um vídeo daqui de Barcelona, claro, das minhas férias. Então nos vemos no próximo vídeo, espero que tenham gostado dessa aula e que ajudou um pouco, um pouquinho, um pouquinho em espanhol e até a próxima, tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri